ShimaStream. Putz, sempre apanha pro ShimaStream, né? Vamo lá, ShimaStream. Biblioteca de áudio, tem música, muita música legal. É do YouTube mesmo? Mas é música só deles, né? Ou tem música que é, tipo, conhecida mesmo? ShimaStream, jogando isso aqui. Ah, deixa eu botar aqui, depois eu vejo o chat, né? Alapim. Apenas ela. Alapim do amor. Se eu tomar, será que o Shima toma de cavalo essa posição, ó? Ó, não sei. Vamo ver o que o Shima faz aqui. Pode ser que ele toma de cavalo aqui. É bastante possível, inclusive. Eu vou ter que jogar o Bispo D7 mesmo. Toma de Dama, o Shima. Se o Bispo é 7, dá uma G4, né, Shima? Esse Dama B6. Talvez esse pra trocar os Dama. O Shima parece que tá numa variante preparada aqui. Aparentemente, o Rafpig caiu numa preparação ao Shima. Nunca vi essa variante na minha vida. Vamos ver como o Shima reage aqui. Tomou. Pois é. Esse era o problema. Shima, Shima. Torre D1. Tomar cavalo, Tom. Eu vou ter que jogar D5 da massa mesmo. Não era bem o que eu queria, mas... É o que temos. Ameacei um cavalo é 5, hein, Shima? Fica esperto. Defender, malandro. Ameaçou um A5, talvez, também. Se eu jogar cavalo é 5, ele vai ali. Valo C4, eu fico aqui meio... Meio preso, talvez. Não é interessante. Não, acho que é interessante. Jogou esse pra evitar o meu cavalo A5. Joga bem o Shima, viu? É o que eu tenho pra dizer. Vamos anobrar aqui. Esse malandro do Shima, beleza. Tomar aqui mesmo. Tô gostando da minha posição, hein. Tô com problemas aqui. Um sacrifício de qualidade, talvez eu vá fazer. Se ele deixar, eu vou sacrificar essa qualidade. Se ele tomar, talvez eu tenha cavalo C3, né? A torre de AD1 é que me preocupa. A torre de D6 mesmo. Tem um toma, rei toma. Depois eu passo a troca e vamos, né? Vamos na raça, né? É isso que eu vou fazer. Caramba, ignorou. Agora, talvez eu tenha F6, né? Em vez de precisar sacrificar a qualidade. Talvez ele jogue cavalo C4, quer? O que é esse aqui? Outro. Malandro. Se eu toma, o cavalo toma. É, isso foi interessante o que ele fez, hein? Foi bem interessante essa malandragem dele. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tomar esse peão aqui, rezar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quase falei o que não devia. Me desculpe, me desculpe, entendeu? Quase, velho. Nossa, como a figa escapou ali das balas de Shima, hein? Ganhei sem enrolar, hein? Ganhei sem enrolar. Ah, eu quero dizer pra vocês, eu ganhei ali no xadrez, foi luta, entendeu? Consegui jogar rápido com pouco tempo. Vamos pra revisão da partida aqui. Nosso amigo Shima, entendeu? Ai, 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 Shima. Ganhei, mas você quase me matou do coração. Vamos ver aqui. Revisão da partida, vamos ver qual foi a minha precisão. 81% pra uma partida dessa muito louca e que entrou no mega puro, tá bom, né? Tchau.